O sol e o mar na parede da sala Seu cheiro me beija e abraça Meus pés sabem bem O vento bate as janelas da casa Meu corpo em chamas, coração é brasa A, é acelerador Eu vou saber Se os deuses eram mastronadas Sereias ou vagas Minha intuição só vai me dizer Quando a minha bunda lhe desperta 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 O sol e o mar na parede da sala Água de cheiro perfumando a casa e ar Meus pés sabem bem A onde ir Eu canto de anção tentando sem pausa Meu corpo em chamas, coração é brasa Ai 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 Bate acelerador Querendo saber Se pra voar desses dias Se esse corpo é minha única casa Se a meditação, que vai fazer O meu terceiro olho, desperta 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 Amém.